Fala pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Thiago Giovannoni mais uma vez aqui com vocês para seguir os nossos vídeos sobre investimento em escanteios, desta vez gravando a tela do meu computador aqui para trazer para vocês os principais sites para análise de escanteios. Beleza pessoal? Então é o seguinte, vamos lá, eu já tenho separado aqui os principais sites para análise de escanteios, vamos dar uma olhada em cada um deles e aí eu explico para vocês melhor cada um desses sites. O seguinte, eu separei três sites aqui, na verdade quatro, mas um é pago, quatro sites que eu separei para vocês aqui que eu quero mostrar as funcionalidades desses sites que são de fato bem interessantes, tá? Três free, três sites free e um site pago. Dois desses quatro sites são em inglês, certo? Mas não é difícil de vocês perceberem e entenderem. Então vamos lá. Primeiro deles, o acesso é adamchoi.co.uk, a-d-a-m-c-h-o-i.co.uk. Seguinte pessoal, vocês já estão vendo a tela aqui, certo? O que que esse site, que que é bacana esse site, tá? Ó, eu já separei aqui corners, tá? Details. Eu escolhi o Brasil A, tá? Pra mostrar pra vocês. Aliás, em todos os sites que eu vou mostrar pra vocês aqui, eu escolhi o Brasil A, justamente pra gente ter um padrão e eu mostrar o que que cada site traz diferente, traz, traz igual ou, 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 traz, é, coisas, é, talvez que sejam interessantes vocês analisarem, certo? Vamos lá. Ó, de cara a gente vê que esse site é muito bacana, olha só. É, então eu escolhi o Brasil Série A, tá? Season 2020, na temporada 2020. Olha só aqui, ó, corner statistics. Aqui a gente tem, é, quatro opções, tá? Total match corners, ou seja, o total do jogo, os, ah, escanteios em todo o jogo, é, os escanteios por time, tá? O handicap de canos, olha só, e, e, escanteios de cada time, tá? Aqui o total e aqui de cada time. Ah, então quando a gente seleciona cada uma delas, obviamente que essa, essa aba do lá, essa, essa coluna do lado aqui muda também. Então, por exemplo, eu já deixei selecionado pra vocês verem. Ó, total match corners, tá? É, ou seja, o total de escanteios por jogo. Aí aqui eu posso escolher, filtrar por 7,5, 8,5, 9,5, 10, 11, 12,5. Então eu escolhi 9,5. Ou seja, o que que ele vai me dizer? Ele vai me dizer no Brasil Série A, na temporada 2020, quais são os times que mais tendem a, 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 a ter os seus jogos com over 9,5. Over ou under, né? Ah, o, o verde é a barrinha do over, tá, pessoal? Ah, então aqui, só um detalhe do site ruim, talvez que ele não, não te traz em ordem, tá? Então aqui a gente tem o Atlético Goianiense, com 57% dos jogos que o Atlético Goianiense joga, dá over 9,5, tá? Aí o Atlético Goianiense, 55, aí a gente tem, olha aqui o, o, o Botafogo. 63% dos jogos envolvendo a equipe do Botafogo dá mais de 9,5 escanteios no jogo. É um dado interessante pra gente dar uma olhada. Olha só, então aqui vocês vão, eu não vou ver cada time, obviamente, né? Por causa do tempo. Mas aqui vocês vão correndo e vão vendo todos os times e as probabilidades de over no verdinho e under no vermelho. Tá certo? Vejam que interessante. Vejam o Corinthians. 81% dos jogos envolvendo a equipe do Corinthians é over 9,5 escanteios. Vejam que interessante esses dados, certo? Então aqui vocês vão mexendo. É, gente, se a gente muda a aba aqui, por exemplo, eu quero mostrar essa aqui pra vocês. Olha só. Total Team Corners, ou seja, a probabilidade, qual a probabilidade do time fazer, e aí eu escolho, qual a probabilidade desse time fazer mais de 4,5, mais de 5,5, vamos pegar mais de 5,5. Qual a probabilidade de cada um dos times do Brasil fazer mais de 5,5 cantos nos seus jogos? Aí o Atlético Goianiense é 47%. E olha aqui que interessante, ó. É 47%, porém, quando o Atlético Goianiense joga em casa, home, ele joga em casa, 60% das vezes que ele joga em casa, ele faz mais de 5,5 cantos, ou seja, ele faz 6 cantos ou mais. Quando ele joga fora, é só 30%. Olha a importância casa fora. Percebem? Então, isso é um dado bem interessante, muito importante pra vocês levarem pra uma avaliação. De escanteios por time, entendeu? Olha só que rico esses dados que o site fornece. E aí, obviamente, cada um dos times. Vejam o Atlético Mineiro, 60% no geral, mas em casa, 70% das vezes ele faz mais de 5,5 cantos nos seus jogos. Vejam que interessantíssimo é essa análise. Isso, pessoal, faz toda a diferença numa análise de um jogo, certo? Então, pronto. Esse é um site que eu queria mostrar pra vocês. E aí, pessoal, eu vou mostrar pra vocês.